Senhor Luciano, a gente teve ontem no primeiro turno uma grande, expressiva vitória, especialmente no Senado, de candidatos alinhados ao Bolsonaro e à direita, de maneira geral. E aí já começa a se comentar que o Senado vai futuramente agir como uma espécie de controle, entre aspas, sobre o Supremo. Os ministros do Supremo, pedidos de impeachment sobre o ministro do Supremo, quem julga é o Senado. Houve várias tentativas em anos anteriores e nenhuma prosperou pela correlação de forças. Essa correlação de forças agora muda. O senhor que tem essa, digamos, questão com o Supremo, o senhor acha que, a partir de agora, o Senado tem um pouco que ser uma espécie de vigilante do Supremo, que o Supremo vai ser obrigado a mudar de atitude em relação a casos como o seu? Como é que o senhor vê esse panorama? Olha, eu não tenho nada contra o Supremo. Aliás, eu nunca escrevi e nunca falei nada contra o Supremo. Mas eu quero crer que democracia é cada um no seu quadrado, cada um tendo a sua liberdade, mas também vendo a liberdade dos outros. Então eu quero crer, e sempre preguei isso, que nós precisamos baixar as armas, pregar mais paz, harmonia. Quem ganha com isso são os brasileiros. Eu acho que, durante esses quatro anos, foi muita guerra e os resultados não são bons para a sociedade. Eu tenho pregado, inclusive, coloquei em postos anteriores, até na época quando eram outros presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados, quando eu vi ali o presidente com o STF e todo mundo junto, eu ficava muito feliz, porque nós precisamos baixar as armas e pensar no povo brasileiro e no nosso país. Nós temos um país fantástico, é o quinto maior país do mundo, o sexto de população, temos terra, temos sol, não temos terremoto, não temos furacão, como acontece nos Estados Unidos, temos uma terra que dá até três safas por ano, mas a guerra que tem de poder é muito grande e atrapalha o nosso país. Então, eu vejo uma oportunidade única, eu falo como um cara que conhece o Brasil todo, o que tem de oportunidade nesse país, o Nordeste tem, o Norte, o Brasil é muito grande. Cada lugar que eu vou, eu vejo as oportunidades aí na nossa frente, mas as dificuldades da burocracia, do excesso de máquina pública, faz com que as pessoas pensam dez vezes antes de começar o negócio. Só para complementar rapidamente nesse tema, o senhor acha que todo esse chamado ativismo judicial do Supremo, especificamente, contribuiu de uma certa maneira para o resultado eleitoral de ontem, ou seja, acabou gerando uma reação das pessoas que votam no Bolsonaro, que votam na direita, refletiu-se toda essa ação, ou seja, o Supremo acabou exagerando em algumas situações e isso levou até as pessoas a votarem no Bolsonaro, a votarem em senadores e tudo mais? Eu acho que desde 2018, com a vinda do presidente Bolsonaro, onde ele resgatou a bandeira brasileira jogada no chão, pisoteada, rasgada, queimada pela esquerda brasileira, resgatou essa bandeira e levou o povo brasileiro a acreditar no seu país, no patriotismo, fez com que a gente chegasse, no dia de ontem, realmente numa eleição polarizada. E eu quero crer, e eu estive agora, recentemente, nas duas motocicletas aqui em São Paulo e em Santa Catarina, Santa Catarina, eu acho que foi a maior do mundo, foi a maior do mundo. Essa de Joinville, só quem, não tem palavras para dizer o que aconteceu em Joinville, só quem estava lá, eu estava com a moto Titã, graças a Deus, era 160, fácil de se locomover, com a minha esposa atrás, se eu estivesse com uma moto grande lá, estava roubado, porque era tanta gente, o presidente não conseguia passar, quilômetros e quilômetros de pessoas nos lados das ruas, atacando o presidente, querendo abraçá-lo, querendo fotografá-lo, as pessoas iam na frente da moto. Então, o momento que nós estamos vivendo é de brasileiros que acreditam nesse país, que acreditam no verde e amarelo, na bandeira brasileira. Eu não dou conta de vender essa camiseta, não consigo produzir o suficiente. Bandeiras, 100 mil, compra mais 100 mil, compra mais 100 mil. Isso eu acho que é bom para o nosso país, porque até tempo atrás, a gente ligava um filme, televisão, e nós vimos a empresa americana com a bandeira, a casa de um americano com a bandeira, era bandeira americana para tudo quanto é lado, e o Brasil não tinha essa bandeira. Eu acho que pela primeira vez na história, um presidente e o nosso país tem fãs, tem gente torcendo pelo nosso país, pela primeira vez na história. Eu não vi isso acontecer com o Fernando Henrique Cardoso, com o Alckmin, com o Serra, com o Aécio Neves. É único. Eu acho que talvez Bolsonaro seja hoje não um líder nacional, é um líder mundial. Mundial, da maneira que ele se expressa, o que ele conseguiu ganhar da população brasileira. Então, eu espero que realmente a gente passe esse momento e que a gente possa ter o Brasil que nós queremos, que possa ser, como falou o ministro Guedes, logo, logo, a quinta maior potência mundial.